Então, nós estamos fazendo agora um arroz de pilule camarão. Então, tem as verduras aí, as verduras que vão, e olha a cebola, que ela tá aí pondo. O sabor é alho, né? É. Cebola é alho. Eu vou pôr agora. Então. Bastante alho. Cebola é alho. Bastante alho. Olha, bastante alho. Vai, olha, olha a quantidade. Quantas coisas de alho tem? Cinco dentes. Cinco dentes de alho. Olha que maravilha. É uma cebola inteira, né? Inteira. Então, a gente colocou o bacon e lá tem as verduras. Estou cozinhando devagarzinho. Isso. Olha o bacon, que maravilha. Que delícia jogar o camarão. Camarão. Está jogando camarão. Olha. Camarões. Que medicamento é tão bonito. Ela filmou. Está uma maravilha ali, ó. Olha aqui. Olha as verduras. E olha o salzinho. Está pondo um salzinho, tá? Como essa panela é grande, dá para fazer cada um. no seu tempo. É. Então, a lula que foi saudada na água morna, tá? Vamos pôr. Olha. Olha que maravilha. Essa lula. Não. Que maravilha. Olha. Olha que maravilha essa lula. Olha. A cenoura, você está pondo cenoura alada. É. Coloquei pimentão aqui, ó. Pimentão. Pimentão vermelho. Pimentão vermelho. E cenoura alada, tá? E a ervilha congelada mesmo. E a ervilha congelada. Aquela ervilha maravilhosa congelada. Olha. Olha que maravilha. Que isso? Olha. 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 Essa aí. Que nem como é. Ah. Estou doido. Essa bola maravilha. Você está me achando muito calma, né? Ah. Maravilha. Está maravilhoso isso. Olha. Olha aqui. Fingela. Cimentão. Cenoura. Não. Cimentão. Abobrinha. E convicção. Então. O arroz feito normal. Tá? Pilaf mesmo. Como vocês fazem sempre o arroz. E ela vai acrescentando o arroz dele. É. Tá? Pronto. Então olha. Olha como. é aquele espaço. Agredi ela, ela vai acusar. Tá? Ó. era dunha. Poder. Piora aani. G funding. Aqui. Quanto nós insistamos a dar umaempitiva, Não corte. Dá um frescor. O frescor da salsinha fresca. Só isso. Olha que maravilha. Lindo. Voa lá, tá pronto.